O Ministério da Saúde autorizou repassos temporários de recursos para reforçar a estrutura hospitalar de assistência aos tratamentos relacionados à Covid, ou seja, leitos de UTI. O Sérgio de Sato tem os detalhes de quanto está sendo destinado a hospitais aqui no Estado. A Portaria 499 de 2021 estipula valores e o financiamento de acordo com o hospital. Dessa forma, os 10 milhões de reais serão distribuídos para as UTIs Covid dos seguintes hospitais. O Hospital de Bom Jesus terá nove leitos financiados pelo Ministério da Saúde. O Hospital Tibério Nunes em Floriano, 5. O Hospital Regional Deolindo Couto em Oeiras, 10. O Hospital Dirceu Arco Verde em Parnaíba, 5. O Hospital Regional Justino Luz em Picos, 20. O Hospital Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato, 10. E em Teresina, os hospitais da Polícia Militar, com 10 leitos, Getúlio Vargas, com 50. Hospital Natan Portela, com 30. Maternidade Dona Evangelina Rosa, com 10. Hospital Universitário, com 30. E Hospital Geraldo Monte Castelo, com 20 leitos, financiados agora pelo Ministério da Saúde. Mas o governo do estado diz que o valor é insuficiente para cobrir os gastos por leito. A gente vai receber 1.600 reais a diária de um leito de UTI Covid aqui no estado. Esse valor não é suficiente porque a gente tem uma média de custo de 3 a 4 mil reais a diária de um leito de UTI de Covid-19. Mesmo com o reforço financeiro do Ministério da Saúde, o estado diz que não tem mais capacidade para expansão de leitos. Por conta da limitação no número de profissionais de saúde especializados e fornecimento de medicamentos e oxigênio. E falando em oxigênio, a Secretaria de Saúde diz que não há possibilidade de faltar um insumo. Mas revela limitações quanto ao abastecimento em três hospitais da rede. Em Parnaíba, que é o hospital da Promédica, que é um hospital de campanha que só atende paciente clínico de UTI, aliás, paciente clínico de Covid-19, em que há um gasto muito grande de cilindros, que é o oxigênio gasoso. E temos também dificuldades no hospital de Canto do Buriti e no hospital de Uruçuí, que são hospitais que não têm tanque e são abastecidos com cilindros. Hoje à tarde, o Ministério da Saúde também envia para o estado medicamentos que compõem o kit intubação, com analgésicos e bloqueadores neuromusculares essenciais para o uso em UTIs. Mesmo com as medidas restritivas das últimas semanas, o impacto na diminuição de casos e internações só será sentido após os dez dias de parada emergencial. A expectativa é que na segunda semana de abril, a pressão no sistema de saúde tenha um alívio. A gente agora vai ter uma parada maior durante essa semana e a gente pede que a população obedeça a, como se diz, essas medidas restritivas. Por enquanto, o mapa de hospitalizações em UTIs por região do estado demonstra que há vagas apenas na Chapada das Mangabeiras, em Bom Jesus, que tem 72% de ocupação. Nas demais regiões, a situação é de colapso. A gente só vai ter uma posição, o caimento dessa taxa de positividade, desse crescimento de casos, só depois, na segunda quinzena de abril. E nesta segunda-feira, com 38 óbitos, o Piauí ultrapassou a marca de 4 mil mortes por covid. Ao todo, a doença fez 4 mil e 28 vítimas no estado. O número de casos, desde o início da pandemia, é de 202 mil e 30. O município de Agricolândia registrou a primeira morte por covid. A vítima é uma mulher de 60 anos de idade.